Até o reboco começa a se danificar, ó. Ó, parte solta. Olha aqui, ó. Tudo soltando já. Fique ligado até o final do vídeo que eu quero mostrar pra você todos os processos pra você deixar essa parede perfeita novamente. E eu vou mostrar pra você qual produto que eu vou utilizar, né, quais produtos e o principal produto que vai resolver esse problema aqui, beleza? Então não saia do vídeo e nem pule o vídeo. Eu sei que vai ajudar muito você que tem esse tipo de problema aí. Tchau. 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 Continuando aqui o nosso trabalho de reforma dessa parede Uma parede que estava com muita infiltração O que nós fizemos aqui? Raspamos todas as partes soltas Você também deverá dar uma boa lixada Lixa bem para remover todos os fungos, toda a contaminação da parede Aí você vai fazer uma limpeza, uma boa limpeza Como você pode ver aqui também no corredor Já raspamos, fizemos a limpeza O ideal é você fazer a limpeza e lavar bem Para tirar toda a contaminação Depois que você fizer toda a parte de descascamento e limpeza da parede Aí você vai entrar com uma base preparadora Que é para você fechar os poros e não deixar aquele pó da parede fique soltando Então ela não vai fazer essas partículas soltas, ela vai aderir na superfície Permitindo que nós entre com o seco a parede, que é a nossa massa de acabamento Eu utilizei esse produto aqui Então aqui nós aplicamos a Smart Resina com a sua função de base preparadora Para preparar a superfície para impedir que as partículas soltas fiquem caindo da parede Então foi feita a limpeza e aí o lixamento para tirar todas essas partículas soltas Agora, qual que é o processo? Já apliquei a Smart Resina, ela já secou Vamos entrar com este produto aqui Que é o Seca Parede Isso aqui é uma massa de alta lixabilidade Que você pode aplicar tanto em ambiente interno como ambiente externo É uma massa à prova d'água, beleza? Ela vem um pó, aí você vai bater ela lentamente com água Até você ter uma consistência bacana aí para a aplicação A consistência dela E depois você vai aplicar ela para dar o acabamento Quanto melhor for a aplicação, melhor vai ser para você depois fazer o lixamento E depois entrar com a pintura, beleza? Este produto é muito resistente à água Você pode aplicar aí para você secar qualquer parede que esteja aí com esse tipo de problema aí De descascamento de massa corrida E este produto você encontra no site ConstruLivre É www.construolivre.com.br E para um desconto especial Para você ganhar aquele descontinho bacana do nosso canal Eu vou deixar para você aqui na descrição O nosso cupom de desconto, beleza? Então, antes de você sair do vídeo Se você for adquirir este produto e querer um bom desconto Entre aqui na descrição Para você adquirir o nosso cupom de desconto Que vai te ajudar para você fazer a compra lá no site ConstruLivre, beleza? Então vamos lá para a aplicação Você pode aplicar aí em ambiente externo, interno Áreas que vai ter muita umidade Cozinha Você pode estar aplicando tranquilamente Você não vai ter problema, tá? Depois aqui nós vamos entrar com uma lixa, né? Um lixamento aí Só para dar aquele acabamento especial Vou entrar com a lixa 220, tá? Só para dar o acabamento E depois entrar com a pintura Para tirar as imperfeições que fica Aí da desenpenadeira E depois aqui nós vamos entrar com a pintura Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. A espera secar, né? E aí é só entrar com o acabamento com a lixa, já vai estar pronto para fazer a pintura novamente. Beleza? Agora ela deu uma secada, ó. É hora de entrar com o lixamento para depois entrar com a pintura. Quero mostrar para você a facilidade que é estar lixando essa massa. É uma massa fácil de lixar, ó. E ela não faz muito pó, o pó sempre cai para baixo. Chega perto para você ver, vem pertinho para você ver, ó. A facilidade. Como você pode observar, eu faço aqui o processo de lixamento. E não é igual as massas comuns que levantam aquele pó para cima. Essa aqui não, ela cai para baixo, ó. Isso facilita depois a limpeza, tá? E ajuda aí quem está trabalhando a não ficar respirando aquele monte de pó, tá? Ó. Olha só, estou vendo aqui, ó. Marca da desempenadeira, ó. Vou passar aqui a lixa. Estou vindo com a lixa aqui 180 para dar a primeira quebrada e depois eu venho dando um acabamento com a lixa 220, ó. Olha aqui, ó. Essa marca aqui, tá vendo? Ó. Rapidinho a gente já tira a marca, ó. Olha lá. Olha como a parede vai ficando lisinha, ó. Vamos lá. Olha só, já vai ficando bem lisa a parede. Você viu a diferença que deu? Aqui você vai entrar agora com a linha 220, que é essa um pouquinho mais fina, ó. Só para deixar o mais liso possível e depois só entrar com a tinta, tá? Eu não vou mostrar pintando agora, porque isso aí vai ser conteúdo para um próximo vídeo, beleza? Lembrando que as informações dos produtos que nós utilizamos aqui vai ficar aí na descrição. Se você tiver interesse, entre aí na descrição, que as informações vão estar aí para você. E também o nosso cupom de desconto especial para você, seguidor do nosso canal, beleza? Ó, aqui praticamente já está pronto para nós entrar com a pintura. Agora eu vou vir lixar aqui essa parte de cá, ó. Ó. Só entrar também com o lixamento. Muito simples. Recapitulando aí as informações do vídeo, nós descascamos aqui toda a massa corrida que estava solta devido à umidade que tinha na parede. Lixamos, lavamos, deixamos a parede bem limpinha e entramos com a aplicação da base preparadora, que é a Smart Resina da Dry Leves. Depois que secou a aplicação da base preparadora, a Smart Resina, aí nós entramos com a aplicação do Seca Parede. Aqui eu apliquei duas demãos. Foi necessário duas demãos, porque quando você remove aqui a massa, fica um buraco de espessura um pouco grande. Aí você tem que aplicar duas demãos para poder ficar bem nivelada aqui a parede. Aí nivelou certinho, só entrar com a lixa 150, quebrando as partes que ficam mais grossas. E depois com o acabamento fino com a lixa 220, beleza? As informações estão aqui abaixo, não se esqueça de sair sem adquirir seu cupom de desconto. E vamos ficando por aqui, meu amigo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!